Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. A erupção do vulcão submarino em Tonga, que aconteceu no Oceano Pacífico Sul, no dia 15 de janeiro de 2022, mudou o clima do planeta. De acordo com vários cientistas, a erupção de um gatonga liberou cerca de 20 milhões de toneladas de cinzas, gases e fumaça, que subiu a quase 32 quilômetros. E alcançou o ponto mais alto da estratosfera, fazendo com que o clima mudasse na Terra, causando muita neve em vários países, como Turquia, Estados Unidos, Grécia, Deserto do Saara, e um forte calor no Brasil chegando a 68 graus no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e no Paraná, e muita chuva na Bahia, Minas Gerais, Rússia e no Canadá. Existem muitos vulcões no planeta, que podem mudar o clima do mundo. Um deles é o Yellowstone. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.